O que nós temos com certeza é que todos os mercados regulados pelas agências são mercados poderosíssimos. E nós conhecemos muito bem que onde há poder financeiro, há interesse político. Quando você reduz o poder de uma agência, você abre nichos para aquilo que nós devemos combater, que é o tráfico de influência e corrupção. É importante que nós tenhamos consciência do que está acontecendo nas agências reguladoras. Você tem cargos de diretores de agências que estão vagos em várias agências. A minha agência, a Anvisa, desde há quatro anos está com pelo menos dois cargos vazios. Agora, em agosto, um diretor sai e uma agência não pode decidir com dois, tem que ter uma pessoa que faça o voto de Minerva. Então nós estamos prestes a ter um momento de impasse na atuação regulatória de uma agência do porte da Anvisa. O jogo político para ocupar um cargo desse é uma coisa inimaginável. E a nossa sociedade não recebe essas informações. Culminando com esse processo, nós temos questões que envolvem, por exemplo, as carreiras das agências. De todas as carreiras denominadas, integrantes das carreiras do Estado, a carreira das agências é a única que não tem remuneração por subsídio. O que é subsídio? Subsídio é aquela remuneração que o servidor recebe independentemente de avaliações, independentemente de posições de pressão, porque a remuneração por gratificação é composta por um vencimento básico e mais várias gratificações que dependem do que o superior entende que seja o desempenho do servidor. E nós temos casos terríveis acontecendo na mídia. Eu não sei se vocês têm conhecimento, no jornal O Globo, na revista Época, em diversas revistas nessas últimas semanas, fala-se de um companheiro que teve a ousadia de ser um fiscal atuando na Agência Nacional de Petróleo sob um poço de uma empresa chamada OGX. Não é OLX, não. Eu ia fazer confusão. E as empresas OGX, para quem não conhece, pertencem a um grande empresário brasileiro, Eike Batista. Esse servidor, ao aplicar uma notificação pela inexistência de uma válvula de segurança que preserva o mar de vazamentos, de explosões do poço, ele teve a sua multa cancelada, ele foi colocado à disposição do RH em processo de administrativo, levando a uma possibilidade de demissão. É uma carreira de Estado, gente. É uma carreira de Estado. É um servidor concursado. É um servidor que tem doutorado na área de petróleo. Isso é uma agência reguladora. Isso acontece na MP, acontece na Anvisa, acontece na Antac, acontece na Anel. São dez agências. Então, o que cabe dizer aqui, senhores parlamentares, é que o governo não tem política de pessoal. No ano passado, a nossa entidade, que representa os servidores concursados das agências, não foi aceita na mesa de negociação. O governo que iria nos oferecer, foi negociado previamente, a remuneração por subsídio, para tirar essa fragilidade. Mas, os 15.8 que todos aqui receberam. O governo recebeu um outro sindicato, que representa genericamente os servidores das agências, e não representa a categoria dos servidores efetivos, que é a nossa categoria. E esse sindicato rejeitou todos os acordos. Nós somos uma das pouquíssimas carreiras do serviço público, que além de não ter nada, fomos privados de termos uma elevação de respeito na nossa remuneração. O que acontece com esse nosso colega, que está sob assédio, ou sobre processo dentro do INP? Próxima avaliação dele, ele pode ter uma redução de salário de quase 30%. Fiscal, que pode ter redução de salário, tem condições de executar suas funções de competência? Esse é um alerta que a gente faz aqui. Então, o que eu queria também dizer, é que nós temos hoje, nas agências, nas 10 agências, um buraco de 2 mil vagas não preenchidas. Essas vagas foram estabelecidas em 2006. Nós estamos em 2013. De 2006 a 2013, a economia cresceu quase 30%. E se nós não tivermos pessoas que competitivamente ocupem essas posições, o Estado não consegue responder o crescimento do país. Então, o que nós temos hoje? 2 mil vagas vazias. E nós temos uma necessidade de mais 3 mil vagas para ocupar o crescimento do país. O que o governo nos ofereceu esse ano? Pedimos vagas. A Anvisa, a Ancine, pediu vagas. O que o governo ofereceu? Fiscais temporários. Pela lei de contratação de pessoal temporário, o fiscal seria fiscal durante 2 anos, podemos renovar por mais 2 anos, depois ele sairia da agência. Há algum nexo causal num processo desse? Então, esse é um discurso talvez inflamado, porque eu estou sem aumento, estamos sendo assediados, nós não temos diretores de carreira em pouquíssimas agências reguladoras, temos aí diretores temporários em estádio precário, em algumas agências, porque o governo não teve como nomear diretores através do Senado, e o Senado tem reclamado, porque ela indicou, através de decreto, diretores inquirinos. Então, todo esse é o conjunto da obra. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, e vamos em frente, protegendo o Estado brasileiro. Muito bem. Muito bem. Também está a presença aqui do Sr. João Ferreira Caldas, diretor de formação profissional do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários.